Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, e nesse vídeo vou estar te ensinando a jogar bem com a Amber, beleza? Então vamos pro vídeo. Bom, começando pelos seus modos que ela mais se destaca. Bom, ela é praticamente boa em todos os modos, menos no caça-estrelas, né? Mas fora isso, ela é ótima, pode usar ela sem medo nenhum. E agora os seus poderes da estrela, né? O segundo poder da estrela, você vai estar usando no roubo e no encurralado. No roubo pra dar mais dano no cofre, tá conseguindo carregar sua super mais rápido. No encurralado pra dar mais pressão e também tá dando mais dano na Ick. E o primeiro acessório você vai usar nos outros modos que eu acabei de citar, né? Pique Gema, Futebol, todos exceto o caça-estrelas. Bom, no Pique Gema você vai estar exercendo muita pressão, né? No lado e no meio, né? Você taca a poça de óleo dela no meio e aí você impede, né? O midi adversário de estar indo ali no meio, o que é muito bom. E no outro lado você fica lá, né? Exercendo o controle que é o essencial, né? Sempre atirando do limite e atira pra onde o Brawler vai. O que é muito simples. Até mesmo com o Alto Fire você consegue exercer bastante pressão, ok? No roubo, você taca a poça de óleo dela no cofre, né? Por exemplo, e aí você queima o cofre e dependendo de mapa pra mapa, você pode estar queimando o cofre e quem tiver por perto. O que é muito bom. Por exemplo, aquele mapa que tem o cofre lá no canto, você se você tacar uma poça de lama, você vai inundar praticamente aquele lugar. Então todos que tiverem ali pra tentar se defender ou algo assim, você torra todo mundo, o que é muito bom. Você também pode estar fazendo isso no encurralado com a Icky, né? Você joga no meio ali e você queima a Icky e os Brawlers que estão em volta defendendo o robô, o que é muito bom. Você também pode jogar na zona, né? Você joga ali na zona e aí, cara, todos que estiverem ali na zona queimam, né? Na zona estratégica, é muito bom isso. E bom, como você vai estar extraindo o máximo dela? Bom, primeiramente você tem que jogar defensivo com ela. Ela não é pra te jogar agressivo, até porque ela não tem tanta vida assim. Fora também que o tiro dela ultimamente tá muito rápido, né? Acaba muito rápido. Então isso dificulta um pouco. Então jogue defensivo com ela. E fique fazendo pressão, né? Pois você taca a poça dela numa área específica, você meio que cancela toda aquela área, né? Ninguém vai ser louco de ir naquela área. E se for, cara, você meio que queima, torre essa pessoa, né? É muito bom isso, né? E outra coisa boa que ela tem é o seu acessório, que graças a eles, ela é boa contra os seus counters, né? Por exemplo, um Edgar ou um Mortis. Cara, se eles forem pra cima de você, você ativa o acessório e vai pra trás. Porque aí, você vai estar queimando a poça de óleo que está, né? O seu counter, no caso, o Mortis. Você vai estar queimando ele que tá ali em cima. Então vai ser muito bom, você vai estar torrando esses browsers, né? Edgar também, você vai estar fazendo a mesma coisa. E isso é muito bom. E se você tá assistindo até aqui, é sinal que você tá gostando do vídeo. Então eu peço a sua inscrição, porque isso ajuda de verdade o canal, beleza? E se você puder compartilhar com o seu amigo que ganhou uma Ember, que não sabe jogar da Ember, eu vou agradecer muito, beleza? Voltando pro vídeo. Existem dois estilos que você pode jogar com a Ember. Uma que eu já falei, né? Que é defensivamente, né? Você jogar de controle, controlar a área, né? Você tá com a poça de óleo de um lado, fica botando pressão no outro. E o outro estilo é o estilo mais ofensivo. É você jogar bem ofensivo com ela. Não é à toa que você já ataca a poça de óleo em cima do Brawler que você tá atacando e já ataca com tudo. Entendeu? E cara, dá muito, muito dano. Se joga num tanque, como é o Primo, o Bull, você consegue torrar, o que é muito. Até mesmo um Frank, você consegue torrar com esse combo. É muito forte mesmo. Fora também que você ainda tem o acessório dela que você pode estar usando meio como cancelamento. Então, é muito bom isso, né? Você pode estar usando o acessório dela tanto pra se movimentar, pra fugir, né? Que é muito bom. Se alguém tiver me perseguindo, você ativa e atira, o que é muito bom. No FuteBrawl, você pode chutar a bola na parede e usar esse acessório. Que nem você faz com a Jack ou com a Max, que usa o Super. Então, esse acessório é maravilhoso. Maravilhoso pra coisar a área, pra fugir, pra fazer gol. Cara, é pra tudo. Pra tudo, tudo, tudo. Não tem o que falar. Essa Brawler é uma ótima Brawler de controle. E sem sombra de dúvidas, ela tá nos top 10. Então é isso, pessoal. Se você gosta de jogar agressivo com ela, faça isso que eu te falei. Você atira a poça de óleo em cima da pessoa e fica atirando nela. Você persegue a pessoa também. Ou você joga defensivo. Você taca uma poça de óleo, sei lá, na direita e fica exercendo pressão no limite na esquerda. O que é muito bom também. Os dois estão bons. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreve no canal. E também compartilha, porque isso ajuda de verdade. Beleza? Então, foi! Oi! E aí